Pessoal, eu vou tentar um formato de vídeo diferente aqui, fazendo o teste, se não funcionar não tem problema, eu só não faço mais. Mas vou tentar fazer o teste com essa faca do Rambo aqui, que é recém feita, né? O vídeo da construção dela inteira já foi postado, mas o que é que acontece? Eu posto o vídeo aqui com narração, o vídeo mais explicativo, mostrando o que é que eu vou fazer na sequência, aparece alguém reclamando, falando que prefere os vídeos sem narração, o vídeo mudo. O vídeo mudo eu gosto de fazer, porque é mais cômodo para mim de fazer, e os gringos podem assistir numa boa sem precisar estar entendendo o que eu estou falando. Mas quando eu posto o vídeo sem narração, aparece o pessoal reclamando que queria o vídeo narrado. Eu sei que eu não preciso tentar agradar todo mundo, mas eu vou tentar porque não? Eu posso tentar, eu não vou conseguir agradar todo mundo, óbvio, mas eu posso tentar, não custa nada, né? Então o vídeo já foi postado inteiro, para quem quiser assistir, já deve ter assistido, eu postei ele ontem, acredito que eu vou estar postando esse vídeo aqui na sequência. E agora eu vou postar o vídeo com narração, com explicação, eu sei que é um vídeo que vai dar menos visualização, é só para o pessoal que quer ver com narração mesmo, que eu sei que é um público menor, e o bom para mim é que eu vou ter conteúdo com mais frequência aqui no meu canal. E espero que vocês gostem, me dá aí um feedback nos comentários, o que vocês acham da ideia, de repente pode ser uma boa para a gente conseguir manter mais frequência de conteúdo aqui no canal, e acompanhe aí então a sequência narrada e explicada da construção dessa peça bem bonita aqui. Aqui ó, já estou com a planta aqui, essa planta foi desenhada em cima da foto da faca original, então as proporções aqui, está tudo bem fiel, é um tamanho grande, bem grandona, e já passei aqui para a chapa. Agora eu começo a cortar, vou fazer o corte aqui da espiga dela e da lâmina. Aqui, a original costuma ter no final do cabo aqui, é de rosquear e você tira, tem uma bússola por dentro, aqui já foi combinado, já foi conversado com o cliente, e não vai ter nada disso, não vai ter esse negócio de bússola, não vai ter isso, vai ser pinado, vai ser um cabo fixo, não dá para desmontar nem nada. A prioridade aqui é mais a questão da força, ela fica bem resistente, não tem nada disso de cabo de encaixar, nada disso, é um negócio para aguentar o rojão mesmo. Então vamos começar a cortar esse fio. Aí, está todo cortado, agora eu vou nela na lixadeira de cinta, para deixar isso aqui bem alinhadinho, tudo certinho aqui, as costas, aqui também onde vão os dentes, e depois a gente fazer na lima esses cantinhos aqui, para ficar tudo certinho. Aqui é a entrada da guarda, mais grosso aqui, e aqui é a funil para a entrada do cabo aqui. Levar para a lixadeira de cinta e consertar isso tudo. Está cortadinho, já fiz a entrada aqui para a guarda, o degrau aqui onde vai entrar o cabo. Agora vamos começar o que eu acho, considero a parte mais complicada dessa blanda. Acho que é a parte mais complexa. Aqui você pode ver pelo desenho aqui, que ela tem uma linha. O que acontece com essa faca? Primeiro, ela vai ter um ângulo, é como se ela tivesse dois gumes principais. Ela vai ter um primeiro ângulo daqui até aqui, uma primeira inclinação, e outra segunda inclinação do que seria o gume de fato aqui, que é a inclinação mais viva para a fiação mesmo. E ainda tem o ângulo aqui, onde vão ser os dentes aqui. E para fazer isso, primeiro vou marcar aqui com o paquímetro, marcar a mesma medida aqui em cima. Esse primeiro ângulo vai daqui até aqui, porque aqui depois tem o ângulo inverso, que é para os dentes aqui. Então vamos começar fazendo ele. Vou marcar o lugar aqui e a gente vai para a base plete para fazer esse primeiro ângulo. Depois a gente faz o segundo. Olha aqui como é que eu tive que prender ela. Tá vendo? Tive que prender ela bem alta assim, para eu conseguir aquela inclinação atravessada aqui do gume. Então isso vai dar certo, né? Vou deixar aqui bem apertado e começar a fazer essa base. Aqui eu acho que já dá para ver a diferença do ângulo aqui. Esse desbaste subiu até aqui, nessa linha aqui, por toda a extensão da faca. Ainda tem que fazer o outro lado. E agora aqui vai entrar o desbaste que faz o ângulo da serrilha, né? E aqui vai ter aquele desbaste aqui para a ponta. E ainda tem o desbaste secundário, que é o do gume, de fato, da faca que vai ser aqui. Mas eu acho que é uma estratégia bem inteligente do coteleiro que fez essa faca. Eu esqueci o nome dela agora, mas ela é bem famosa. Porque o que acontece? Eu saio de um dorso de 6mm aqui, para chegar a 3mm de cá. Então, como é uma lâmina grande, pesada, eu acabo reduzindo bastante peso dela, sem perder resistência. É muito inteligente essa técnica. Lá de lá, o lado de cá eu ainda tenho que fazer. Mas é uma técnica bem inteligente mesmo. Agora ainda faço o gume aqui. Com certeza vai melhorar muito a dinâmica da faca e reduzir bastante peso dessa lâmina aqui. Mas eu vou marcar... Aliás, que eu colei a planta dela em cima da lâmina, agora eu vou marcar com a ponção aqui, furo por furo, depois furar de furadeira, aí cortar para fazer os dentes. Os dentes da faca original é aquele dente padrão de tubarão, que ela é dividida aqui no meio e aqui, e são duas fileiras de dente. Pelo menos até aqui é, aí é que dente padrão. Mas o cliente não quis o dente desse jeito. Eu queria muito ter experiência de fazer esse tipo de dente, que eu ainda não fiz, mas o cliente quis dente único. Então, essa parte, infelizmente, vai ter que ficar para a próxima. Não vai ser nessa que eu vou ter a experiência de fazer aqui, aquele padrão de dente de tubarão. Então, essa parte, infelizmente, vai ter que ficar. Está aí, tudo furado. Pensa em um trem para dar trabalho. Agora eu vou entrar cortando aqui, para fazer o que vai ser os dentes de fato. Cortar um por um, que eu acho que vai dar bastante trabalho também. Mas é isso aí, né? Agora eu vou entrar com a esmeriladeira aqui, cortando os dentes aqui. Cortei dois já, para ver se ia dar certinho. E vai funcionar. Vou fazer isso em toda a extensão do dorso. E vai funcionar. Aqui eu cortei essa parte da guarda aqui em ângulo, reto, na esmeriladeira ali, igual vocês viram. Agora, para você ver como é que facilita bastante fazer. Aqui na lixadeira de cinta, agora eu vou levando aqui, devagar, para não estragar a lixa, até fazer esse desbaste curvo, que é dessa guarda aqui. Ó, aqui agora é assim, ó. Aqui embaixo tem uma fenda, na parte de baixo da guarda. E em cima tem uma chave Phillips. A fenda vai dar para fazer ali na lixadeira. A Phillips acho que eu vou ter de fazer na lima mesmo. A parte da fenda deu para fazer toda lá na lixadeira. Agora aqui é a parte da Phillips, que a curva é menor, que eu tive que fazer com o retífico. Eu comecei na lixadeira e finalizei aqui. Eu estou comparando com a minha Phillips aqui, ó. Eu vou ter de fazer um bico aqui, uma ponta mais fina, para depois fazer os cortes da entrada da chave. Aqui a ponta da minha ficou bem parecida com a chave aqui, ó. Com a chave Phillips, porém, claro que menor. Isso aqui seria a chave Phillips mais eficiente do mundo? É claro que não. Porque é um negócio assim, bem para sobrevivência, para resolver um probleminha ali, né. Eu vou tentar parafusar esse parafuso aqui na madeira, só para a gente ver. Porque ela está encaixando bem, ó, no parafuso. Está encaixando direitinho. Mas eu já percebi aqui, que mesmo com a guarda na mão desse jeito, que seria uma pegada até mais prática, não está fácil de torcer o parafuso aqui. Eu imagino se essa guarda estivesse presa na faca. Com certeza não seria um negócio que fosse fácil de usar. Mas está aí, ó. Está encaixando bem no parafuso. Acho que minha mão está tampando, né. E está torcendo, está funcionando. Ela encaixa direitinho ali, ó. Aqui, ó. Está encaixando direitinho. Mas não é a coisa mais eficiente do mundo. Mas está aí. Só para acompanhar certinho a guarda da faca, está feito. Ó, aqui tem outra situação. A guarda tem um furo aqui e outro aqui, ó. Isso aqui serve basicamente para você quiser amarrar, amarrar ela na ponta de uma madeira para fazer uma lança. Esse furo aqui vai ajudar a passar uma corda aqui dentro. Uma corda fina, claro, mas já ajuda em alguma coisa, né. Então aqui agora é só fazer esses dois furos para poder fosfatizar essa guarda. E ela já fica pronta. Vamos fazer o furo, né. Agora vamos dar um acabamento aqui por fora aqui com a broca um pouco mais grossa. É só fazer isso aqui, ó. Pronto. Só para não cortar a corda quando passar aqui. E para quem já está curioso para ver, como que ela vai ficar na faca. Aqui o pomo vai ser o seguinte, ó. Eu tenho esse anel de aço inox aqui, essa ruela. Eu vou soldar essa ruela fechando aqui. O cano aqui eu coloquei embaixo só para parar a ruela onde eu preciso aqui, ó. Mas vamos chegar com uma solda em volta aqui. Depois dou o acabamento para ficar bonitinho e ainda tenho uma ponta aqui para fazer. Ó, ficou assim, ó. Tá vendo? Sem emenda, sem nada. Aqui depois tem uma pontinha aqui que eu vou colocar depois e lixar isso melhor, né. Para ficar bem lixadinho. Mas é isso, ó. É uma peça leve, porém bem resistente. Aço inox é bem duro mesmo. É, aqui, para finalizar esse vídeo aqui por hoje, o que tem até agora para mostrar é isso. A guarda no lugar, bem justinho, tá vendo? Tá bem encaixado. Aqui o que futuramente vai ser um cabo é um cano inox também. Vou colocar aqui, ó. Mas antes dele vem essa ruela aqui, ó. Ela vai, eu tenho que fazer ela servir ali. Aí vem o cano. E depois o pomo. Aí a gente vai fixar tudo aqui. Tem ainda o pininho aqui do pomo para fazer. Mas é isso. Então, até o próximo vídeo para eu mostrar. Próximo passo agora, tratamento térmico, têmpera, revenimento. E passar o cordame aqui nesse cabo. Montar tudo, fosfatizar, deixar tudo bem bonitinho para mostrar.